Olá, bonitas! Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Bárbara Martins. Eu sou empreendedora, sou revendedora multimarcas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as comprinhas que eu fiz aqui pra loja, com enfeites, algumas coisinhas pro Natal. Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Gastei aí 300 pila, mas deu pra comprar aí até uma quantidade de coisas razoável porque tem enfeite aqui pras prateleiras, né? Algumas coisinhas de Natal. Tá tudo muito caro, né, gente? Então nós temos que fazer quase que um milagre pra sair aí com dinheiro contado e comprar o que precisa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Deu três pacotes. Vamos abrir aqui juntas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vou te convidar pra clicar aqui nesse botãozinho vermelho e se inscrever pra ficar por dentro dos vídeos. Deixar também aí o seu like que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal e ativa o sininho de notificação. Assim, sempre que tiver vídeo novo, o YouTube te avisa. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba barbara.rmartins. E vamos lá, gente. Ó, eu comecei a comprar algumas coisas que é pro Natal, que é pra, digamos que vender. Porque assim, essas sacolas são sacolas personalizadas de presente num tamanho de kit. Sabe aquela pessoa que não gosta de celofane, de muita coisa, que quer um kit mais clean? Então eu vou dar essa opção aqui na sacola. Eu vou vender a sacola. Eu comprei ela por R$5,50 e vou colocar aqui o laço se o cliente quiser. Vou cobrar R$6. Ah, Bárbara, e se o cliente não quiser pagar? Tudo certo. Eu tenho ali as minhas sacolas da Natura, Boticário, Avon, Rinodê. O cliente leva na sacola da marca. Mas se ele quiser um presente mais personalizado, às vezes é um amigo oculto, uma coisa assim, eu trouxe essas opções. Olha só que coisa mais linda. Elas são de um tamanho que dá pra fazer kit aí com hidratante, com perfume, 3, 4 itens tranquilamente. Ó, eu comprei essa opção aqui do Papai Noel, com presentinho na mão. Comprei 3 dessa. Comprei outras 3 desse Papai Noel gordinho aqui, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Olha, a barra dela é toda vermelha. Que linda. Comprei mais 3 dessa. Comprei 3 aqui com o Papai Noel, com um trenózinho. Não, trenó não. É um saquinho de presente, o pinguim dentro. Esse outro Papai Noel. Comprei mais 3. E às vezes uma pessoa, assim, que quer um presente masculino, não vai querer, né, gente? Fala sério. Quem vai dar um presente pra um homem nesse Papai Noel todo cheio de purpurina? Então eu trouxe essa aqui, ó. Só escrito Merry Christmas. Ela é pardo com árvore de Natal, bem discreta, elegante. Aqui coloca um ácido vermelho, ó, pra presente masculino. Ela vai ficar um luxo. Peguei 3 dela, ok? Então se precisar se vender todas essas, eu volto lá e compro mais. Eu não quis pegar muita quantidade. Comprei 2 gorrinhos de Papai Noel. Vem cá, Mariana. Um pra mim e um pra Mariana. Já vamos estrear. Pega a tesoura lá, má. É Natal, é Natal. Já liguei a árvore ali. É assim. É coisa diferenciada. E detalhe. Uniforme. Vem cá, Mariana. Vem lá, o graça do seu gorro de Natal. Ó. Aí, gente, a Mariana. Mariana vai ficar aqui na loja. Ela é minha prima. E detalhe, seu uniforme é amarelo. Ó, aquela toquinha de Natal. Minha mãe falou que eu sou brega. Eu fiquei ofendida, mas nem ligo. E eu também, no dia, vou dar com vestida amarelo novo. Você não se sinta reprimida, não. Coube na sua cabeça. Eu falei com ela que a última vez que eu comprei nem entrou na minha cabeça. Aí, olha, oficialmente... Nossa, a minha ficou feia. A minha cabeça é grana, gente. Oficialmente aqui é a equipe Magazine Beauty confeccionada de Natal. Pronto. Mar, obrigada pela sua participação aqui no vídeo. Vou até continuar aqui com a minha toquinha de Natal. Clima natalino. Comprei aqui esse enfeite pra eu colocar nas fotos de Natal. Mariana e eu vamos começar a fazer fotos dos produtos, né? Já pro Natal. É, pra colocar no grupo das clientes. E aí, eu comprei esse enfeite, ó. Pra colocar na foto com um tapete branquinho. Vai ficar lindo. Então, aquilo ali é pra tirar foto. Comprei aqui esses enfeitinhos dourados pras prateleiras. Lá na outra loja, não sei se vocês lembram. Mas eu tinha tudo quanto há enfeite. Eu tinha enfeite rosa, flor colorida. Aqui, eu tô querendo fazer uma pegada mais chique. Então, eu vou colocar tudo dourado, com tons de amarelo. Porque minha loja é amarela, tá? Quem falar que é só mesinha, agora tá equivocada. Porque a Mariana fala, Bárbara, a loja é amarela, mas só tem uma mesinha. Não, 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 não. Tem um monte de coisa que eu comprei. Ó, pra prateleira infantil, eu comprei esses dois ursinhos dourados. Pra colocar lá meus produtos infantis. Comprei aqui pra prateleira feminina, esses dois enfeitinhos também dourados, com coraçãozinho. E olha que coisa mais linda do mundo, essa tigelinha pra fazer arranjinho de flor. Gente, na verdade, é uma petisqueira, né? Eu que vou fazer arranjinho de flor nela. Olha que linda! Muito lindinha, achei muito delicada. Eu comprei três. E aí, deixa eu mostrar pra vocês a minha ideia. Ó, eu comprei esse arranjinho. A minha ideia é pegar três florzinhas dessa, com um galinho verde, desse jeito aqui, e colocar nessa tigelinha, tá? Então, essas aqui, eu coloco avulso, sabe? Coloco ali, onde às vezes tá com um pouco menos de produto. Então, vou utilizar pra fazer três arranjinhos e distribuir aí pelas prateleiras, ok? Comprei também essa flor. Essa vai ficar nesse balcão aqui, ó, que é o balcão de centro. Comprei essas daqui. Porque as de lá... Vou mostrar pra você, peraí. Essa daqui, ó, vai ficar em cima da mesinha amarela, ó. Essa veio da outra loja, herança da primeira Magazine Beauty. Essa aqui vai ficar em cima da mesinha amarela, junto com essa cristaleira aqui, ó. Ó. Junto com essa cristaleira aqui, ó. Vai ficar lá na mesinha amarela. Por isso que eu comprei essa daqui combinando. Que aí vai ficar nesse tom. Acho que vai ficar bonito. E aí, aqui nesse balcão de centro, essa aqui foi comprada à parte. Eu comprei semana passada. Foi R$109,90. De R$129,90 por R$109,90. E aí, aqui na mesa... Nesse balcão de centro, a mesinha vai ficar lá na parede 3D. Aqui nesse balcão de centro, eu comprei o usgo, comprei a folhagem e comprei as flores. É isso aqui. Pra eu montar o arranjo. Esse arranjo vai ficar aqui no meio. Como as prateleiras são todas brancas, pra dar uma vida. Eu comprei... Como é que isso aqui é? É girassol, né? Comprei girassol, tá? Sempre compro um girassol com margarita. Não sei porquê. Comprei esses dois cininhos vermelhos. Que eu vou colocar virado lá pra rua. Quem passar lá fora vai ver. Pra enfeitar. Só agora no Natal mesmo. Depois eu tiro. Comprei essa estrela vermelha, porque eu tô achando que essa aqui que tá em cima da árvore tá muito apagadinha. Eu posso provar que tá muito apagada. Quer ver que vai ficar bem mais bonita essa? Vamos fazer a troca, ó. Essa aqui também já tá velha. Já viveu muitos Natais. Apagou o brilho. Ó. Aí, ó. Ficou mais bonita, não ficou, Mariana? Ficou. Alado. Bem mais um tchan. Até no vídeo apareceu bem mais. E como a árvore é vermelha e dourada, acho que ficou linda. Aí eu comprei o sino vermelho pra combinar. O sino vermelho a gente coloca aqui, Mariana. Eu pensei assim, ó. Que a pessoa já entra e vê. Fica a árvore lá. Ou ali no balcão também fica bonita, né? Não vou comprar mais coisa, porque eu acho também que fica muito Natal. É aquela coisa de muito brilho. Então, se a gente for colocando em frente aqui no balcão de centro, em frente no balcão de trás, pisca, pisca. É a árvore de Natal. Fica muito pesado. Vou deixar a árvore aqui. Talvez eu coloque esse sino lá no balcão de caixa. E pronto. E pra finalizar, eu comprei esses presentinhos também pra fazer foto. Comprei o tamanho menorzinho e comprei o maiorzinho. Que aí no tapete branco, como eu falei com vocês, umas fotos saem com essa decoração. Outras a gente coloca assim, igual produto infantil. Coloca o presentinho colorido. Outros a gente coloca os presentinhos vermelho e dourado. Eu acredito que vai ficar bonito. Então, bom. Essas foram as compras. Vou redar pra vocês verem. Essas foram as compras. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá aqui sugestões pra mim, se vocês acham, assim, que eu posso comprar mais alguma coisa, que fica legal. O que vocês investiram aí pro Natal? Porque eu, basicamente, agora eu comprei essas sacolas, mas os kits, deixa eu até aproveitar e mostrar pra vocês, eu vou fazer mesmo na cestinha, na base de papelão, ó. Que já estão todas prontas aqui. Então, eu não investi em cesta, eu não investi em caixa pra presente, porque aí, essas aqui a gente vai colocar o papel de seda vermelho, celofano e laço. Mas, enfim, se você tiver mais alguma dica, deixa aqui, bonita, que eu quero ver, tá? Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like e a gente se vê amanhã, depois da manhã, semana que vem, quem sabe, com mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau.